Crescer acima da média mundial sem abrir mão da responsabilidade social. Essa foi a meta defendida pelo ministro Fernando Haddad em São Paulo. Na abertura do seminário, Fernando Haddad disse que essa é a primeira vez na história do país que um governo assume um mandato com um presidente de Banco Central nomeado pelo governo anterior e que o Ministério da Fazenda e o Banco Central estão trabalhando para atuar em harmonia. O ministro da Fazenda disse ainda que a política fiscal e a monetária devem andar juntas e que a taxa básica de juros deve ser fixada em proveito da sociedade. Quando você está combatendo uma infecção, você tem que tomar uma cartela, toda a cartela do antibiótico. Eu sempre lembro que também há a observação de que você não pode tomar duas cartelas do antibiótico. Você tem que tomar a medida certa para que a economia consiga, a um só tempo, se reajustar do ponto de vista macroeconômico e garantir as condições de crescimento sustentável. Fernando Haddad lembrou que o governo tem um compromisso de crescer acima da média mundial, compatibilizando responsabilidade fiscal e desenvolvimento com justiça social e baixas taxas de inflação. E nós entendemos que o Brasil tem tudo para, num ambiente muito adverso, bastante adverso, nós temos tudo para sairmos na frente no próximo ciclo de expansão.